Sobre essa parada de revisão, eu tenho certeza que você já passou por isso. De estudar um conteúdo, por exemplo, você acabou de ver uma aula de função de primeiro grau. Você entende o conteúdo, faz alguns exercícios, e depois passa duas semaninhas, dez dias, vinte dias, você vai fazer um simulado, e você não lembra exatamente como é que faz uma questão que você já tinha feito anteriormente. Ou talvez pode ser um intervalo de tempo um pouquinho maior, talvez dois meses. Você simplesmente faz um simulado geral que cobra todos os conteúdos, e você já não lembrava daqueles conteúdos que você tinha estudado algumas semanas atrás. E isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim, Felipe? Porque de nada adianta se você está mandando bem no que você está estudando, sendo que você vai esquecer daqui a pouco. Felipe, eu estou mandando super bem nessas matérias que eu acabei de estudar aqui. Trigonometria, geometria plana, geometria espacial. Muito bem, passa dois meses, você não lembra, você lembra de 40, 50% do que você estudou, você vai chegar na hora da prova, você vai conseguir fazer metade do que você estava conseguindo fazer quando a matéria estava fresca na sua cabeça. Ou seja, revisão é tão importante quanto aprender um novo conteúdo, porque você tem que manter aquilo que você sabe. Eu, por exemplo, ficava bolado, principalmente quando envolvia também outras matérias, biologia, aqueles nomes loucos. E matemática também, muita coisa eu aprendi, chegava na hora do simulado, eu não lembrava como fazer aquilo. E isso acontece muito também quando envolve pegadinhas. Por quê? Presta atenção nisso que eu vou te falar. O Enem é um padrãozinho. O que é um padrãozinho? Várias coisas, vários modelinhos se repetem todos os anos. Você já está cansado de saber, eu falo isso em todos os meus vídeos. Então, as pegadinhas, por exemplo, também acontece. Por exemplo, uma pegadinha que acontece frequentemente no Enem, na prova de matemática, é essa parte de unidade de medida. Muitas vezes você acha uma medida em metro, só que ele estava pedindo em centímetros, ou você acha em centímetros que ele estava pedindo em quilômetro, não importa. Mas muitas vezes a pegadinha está ali na parte de unidade de medida. Se você cai uma, duas, três, cinco pegadinhas dessas e você anota, você dá atenção para essas pegadinhas, o que vai acontecer? Você também está revisando as pegadinhas que caem na prova para você não cair mais. Isso também faz parte de revisão. Não simplesmente você só revisar a parte de conteúdo. Ah, eu tenho que fazer conteúdo aqui, eu tenho que revisar o conteúdo aqui, deixa eu dar uma olhadinha na aula, deixa eu dar uma olhadinha no resumo que eu fiz. Não. Você vai ver também que nessa parte de matemática, a revisão é muito diferente do que a gente vai fazer a revisão para outros conteúdos. Porque matemática é exatas, e você sabe que exatas, 20% teoria, 80% prática. E o problema disso tudo é, quando você não lembra daquela matéria, você se sente burro, você se sente incapaz. Falta confiança, e você começa. Véia, eu sou muito burro, eu não consigo aprender isso. Eu estava entendendo tudo, e agora no simulado eu estou aqui acertando 25 questões, 22, 29, não sai desse número de acertos. E muitas vezes por causa do quê? Por causa que você não faz revisão. Porque se o Enem é um padrãozinho e sempre vai seguir no mesmo padrão, se você erra uma questão e você olha a correção dessa questão, você não deveria errar esse mesmo tipo de raciocínio. Mas isso não acontece, que você não faz revisão de forma adequada. E tem gente que acha que é burro.